aí galera voltamos aqui ó o acumulador de carros de lindóia muitas relíquias aqui apodrecendo segundo ele aí um sp1 está de miséria meio do mato lá um guenchinho vários fuscas uma cabine de estudbaker poucos vão lembrar desse carrinho aqui uma verica igual a esse aí tem vários jogados por meio do mato motor de cilindro então você perde a conta para onde você olha aqui tem carro vendo o barracão aqui várias peças de época como eu disse o acumulador não vende nada não troca nada aqui está a ajuda de ação na época da cheia a água entra dentro desses carros todos aqui um acumulador do naipe dos americanos que não vende nada acredite se quiser galera é um maverick tem mais dois maverick embaixo desse monte de lixo aí a última vez que eu vim aqui ainda dava para ver eles agora já não dá mais aqui temos um outro veículo aqui que não consigo identificar aí porque está debaixo dos lixos parece ser um dorge passatinho de época dá dó hein para gente que gosta chega aqui fica doente uma caravanzona aqui também uma F100 cabine zerada aí que vai acabar em nada para baixo aí o que a água já andou levando aqui outro ângulo aqui olha a situação dessa combina aqui de ação a água sobe aqui toma conta aqui aqui é a entrada do sítio galera já começa aqui a tristeza